Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e continuando a nossa playlist aqui de dicas do NBA 2K, a playlist definitiva pra você aprender a jogar. Não esquece de dar uma confida aí nos outros vídeos da playlist de tutoriais do NBA 2K. Hoje nós vamos jogar aqui, vamos fazer um vídeo sobre o modo treinador, ou MyLeague ou MyGM, né? Mais conhecido por nós como modo treinador aqui do NBA 2K. Vamos passar por todas as dicas possíveis aí desse modo, como jogar, como fazer contratação, como funciona o draft, tudo que tem pra aprender. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Lembrando, eu tô fazendo aqui esse tutorial no NBA 2K 21 do PS4, tá? E pode mudar um pouco o menu do PS5, do Xbox ou de outras gerações e aí as coisas mudarem um pouco de lugar dentro do jogo. Mas, no princípio, é o mesmo, beleza? Mas antes de começarmos, não esquece de seguir lá nas redes sociais, tá? Os links estão na descrição, um novo Twitter, agora eu tenho um novo Twitter aí pra quem me seguia antes. Primeiro link na descrição, o J Jogadas, procuro lá no Twitter. E no Instagram também pra você ficar por dentro quando teremos lives aí, novos vídeos aqui no canal. Então me segue lá, vamos direto pro tutorial. Bom, o modo que nós estamos querendo aprender aqui hoje é o MyLeague, certo? Que no 2K, agora o MyLeague e o MyGM são praticamente a mesma coisa. Então eu vou ensinar pelo MyLeague, mas você também pode aplicar no MyGM se você quiser. Então bora entrar aqui no modo de jogo. Bom, aqui dentro do MyLeague e no MyGM você tem dois modos, né? Você tem o MyLeague e o MyGM. O problema do MyGM, o MyGM é realmente o modo treinador, entre aspas, do 2K. Mas o problema desse modo é que você tem que prestar satisfação ao dono do time. Então você tem que fazer algumas metas dentro do jogo que ele pedir. Então isso pode atrapalhar quem estiver começando. Então eu recomendo você jogar o MyLeague e colocar somente um time pra você escolher, certo? Então vamos pelo MyLeague. Aqui no MyLeague, as primeiras opções são as mais importantes. Você pode jogar com um time da NBA, um time atual da NBA. Você pode escolher qualquer time pra você ser o treinador. Você pode fazer uma expansão da liga. O que é uma expansão da liga? Quando você vai adicionar um time novo, né? Atualmente a NBA tem 30 times. Se você não conhece a liga e não sabe como é que funciona, vou deixar também, tá passando aqui, e o link na descrição da BasqueteTV, onde nós temos uma playlist ensinando a NBA, né? Quantos times, quais são as regras principais, como funciona o jogo, como funciona o draft, os salários, o cap, tudo isso lá na BasqueteTV. O link tá na descrição pra você curtir também. É um canal meu também, que eu participo com o Robert. E nós temos aí a nossa playlist ensinando a NBA, certo? Então, a expansão da liga, você adiciona times à liga. Ele já tem 30 times. Você pode adicionar mais um, mais dois, três, quatro, até seis times na NBA. E aqui o Custom League, você pode colocar também qualquer time que você quiser na NBA. Você pode colocar um time brasileiro, um time europeu. Você pode customizar a NBA do jeito que você quiser, certo? Bom, eu vou aqui nos times normais, né? Mas se você quiser, você pode adicionar um time. Eu posso, no final desse vídeo, colocar como adicionar um novo time aqui no MyLeague, certo? E aí só vocês fazerem depois e seguirem o tutorial todinho que eu vou ensinar com o time da NBA mesmo, certo? Bom, entrando aqui, nós podemos escolher começar na temporada regular da NBA ou na off-season, né? Que é o período aí sem jogo, né? Que é o período de contrato, de troca, do draft, enfim. Você pode começar quando quiser. Na minha opinião, é sempre interessante começar na atual temporada, né? A próxima tela aqui nós temos pra você começar a jogar ou a parte de Options, né? Que é sempre importante você mexer. Então, entrando aqui em Options, você tem quantos jogos vai ter a temporada. Você pode botar 14, 29, 58, 82, o tempo de jogo, o tempo de jogo simulado aqui, o autosave. E as opções, você pode simplesmente ler ali a legenda, depois ver mais ou menos o que cada um ajuda. Temos o Fantasy Draft aqui, que você simplesmente muda os times aí com o draft dentro da liga, né? Você escolhe os jogadores, você arruma, reordena os times, né? Da NBA. E você vai mexendo aqui em tudo. Os playoffs que você pode botar melhor de um jogo, ao invés de 7. Aí passando aqui, você tem a Liga Expansão Automática, né? Então a Liga vai aumentar durante o tempo. Eu sempre boto off, eu não boto pra expandir a Liga. Mas se você estiver criando a Liga do Zero, se você estiver criando uma expansão já, um novo time, você pode botar on se você quiser, mas eu sempre boto off. Aqui, quantos jogadores serão protegidos em cada time, né? Porque na expansão da Liga, quando você adiciona um ou dois times na Liga, os times, eles cedem os jogadores dos próprios times para os dois times que estão entrando novos, né? Então, cada time pode escolher proteger seis jogadores, no caso aqui, e o resto, os times que estão entrando podem escolher do Lakers, do Celtics, do Golden State, enfim. Os jogadores que não estão protegidos. Então, tem todas aqui as regras pra você mudar. Aqui é a classe do draft. Eu sempre gosto de botar 60% aqui pra ficar bem divertido. E aí, ó, contratos. Você pode aumentar o salary cap. Você pode botar aqui 119, que é bom valor, né? Que é o que tá girando em torno aí da NBA. Se você não sabe o que é um salary cap, não sabe como funcionam os contratos da NBA, link da Basquete TV. Lá tem um vídeo explicando bem curtinho, bem tranquilo de entender como funciona o salary cap. Vai lá, que você vai ficar por dentro e você vai gostar bastante. Então, ó, tem várias opções aqui de contrato, né? Isso aqui é a ambição dos jogadores. Você vai mudando as trades, ó, lógicas de trade. Você pode deixar on, que aí vai seguir as regras da NBA, a frequência das trocas. E aí você vai mudando, ó, as... As lesões, né? O quanto ela vai ser mais severa ou não. A duração das lesões. Você vai mudando aqui as opções de acordo com o que você quiser. É só você ir lendo aqui e você pode escolher. Ou você pode dar um load. Aperta o triângulo aqui, ou Y, né? E você pode, ó, Realistic Settings, tá vendo? A galera já faz aí algumas opções pra você jogar sem precisar mudar nada se você não entender. Então eu vou botar aqui o Realistic Settings e não vou mudar nada. Vou usar esse mesmo e vou dar um avançar. Nessa parte aqui, como eu não fiz uma expansão, eu vou escolher o time que eu quero controlar. No caso aqui, por exemplo, eu quero controlar o Sacramento Kings, que eu acho que vai ser uma série legal. É um time que não ganha muito tempo, não ganha nada. É um time que tá ruim. Enfim, depende do seu critério. Eu vou escolher aqui o Sacramento Kings. Você pode ver aqui o time, apertando o triângulo ou Y. Antes de escolher, você pode ver quais jogadores que estão lá no elenco. Apertando R2, você pode ir mudando, ó, entre os jogadores, certo? Entre os times, na verdade. Aí você vê quais são os times mais fortes, mais fracos pra você pegar o desafio, certo? Mas eu vou de Sacramento Kings mesmo e vou avançar. E aqui tem as automoções do MyLeague, né? Do campeonato que você vai jogar. Você pode deixar tudo manual pra você mexer em tudo. Ou você pode colocar alto, né? Pra a máquina, a CPU mudar tudo pra você, ó. Fazer trades alto, que eu nunca indico. É bem, né? Sempre deixar manual. Ó, draft alto se você quiser. Eu sempre boto tudo manual e eu mesmo vou mexendo durante a temporada. Então eu vou avançar. E bom, caímos aqui. Antes de você avançar, não saia clicando nessa parte. Você tem aqui a parte do draft, que é uma das partes mais legais da NBA disparado. Tem poucas coisas que se igualam a isso no mundo, né? Eu acho que é só o draft da NFL, provavelmente. Mas o draft, e se você não sabe como é que é, o que é o draft da NBA, vou fazer um resumo. Mas se você quiser saber mesmo, você já sabe onde, né? Basquete TV, link na descrição. Vídeo lá no canal da Basquete TV explicando o que é e como funciona o draft. Mas o draft, basicamente, é quando os times da NBA, eles têm escolhas, né? Duas escolhas cada time, né? E isso pode mudar de acordo com as negociações. Mas, em regra, são duas escolhas cada time. Uma no primeiro round e uma no segundo round. Onde os times escolhem os melhores jogadores vindo do college da NBA, né? Do ensino médio da NBA pra jogar... Do ensino médio americano pra jogar na NBA. Então, você pode aqui escolher autogerar uma classe de rookies do draft. Criar uma classe, aí você pode criar do zero. Ou download, né? Eu sempre digo, download aqui. E como a gente vai fazer uma... Em 2021, a gente pode escolher simplesmente a classe de 2021. Você vem aqui, ó. Então, pode pegar uma classe histórica. Você vem aqui, você pode pegar a classe, sei lá, de 2003, por exemplo. Que é a classe do Lebron James. Certo? Ou você pode pegar uma classe criada pela galera, né? Pela comunidade. Então, você sempre vai ter a classe do draft aqui atual. Tem a classe de 2021, que a galera criou. Classe realmente que existe, né? Com jogadores com face, com atributos, qualidades e tudo mais. Só pra ficar maneiro aqui, eu poderia até botar a classe de 2021. Mas eu vou botar a classe histórica aqui. De 2003, tá? Só pra vocês verem como é que funciona. Que é a classe do Lebron James, Camelo Anthony, Dwayne Wade, enfim. E beleza. Caímos aqui no menu. Lembra, né, cara? Se você estiver jogando no PS5 ou no Xbox Series S ou X, na nova geração. O menu vai mudar um pouco. Mas as opções são praticamente a mesma coisa. Vamos conhecer aqui o menu, ó. Lá em cima, nós temos o calendário, que é, né? Essa tela que vocês estão vendo aqui dos jogos. Em azul, jogos em casa. Em vermelho, jogos fora de casa. Essas pranchetas significam que é dia de treino. E quando não tem nada, é dia de descanso. Normalmente, sempre depois de um back-to-back. E o que é back-to-back, Jota? O que você tá falando? Eu não tô entendendo nada. Back-to-back é quando você tem jogos em dias seguidos, tá vendo? Tem um jogo em dezembro aqui, 8 de dezembro, e um jogo 9 de dezembro, um jogo depois do outro. Sim, na NBA tem essas doideiras. E, normalmente, os jogadores não fazem nada. Eles só descansam no dia seguinte. Se você não sabe o que é back-to-back e essas palavras que eu tô usando, aonde você deve ir? Sim, na Basquete TV. Tem um vídeo lá explicando essas palavras, assim, o glossário da NBA pra você aprender tudo. Meu amigo, a Basquete TV é uma parada completa. Então, vá lá que você vai curtir. Então, aqui o calendário é tudo que você precisa saber. E tem aqui, também, algumas coisas. Por exemplo, o All-Star, que é sempre no meio da temporada. Quando chegar o All-Star, eu vou falar. Aqui nós temos a Trade Deadline, né? Que é o último dia pra completar uma trade da NBA. Que é o 25 de março, aqui, um pouco antes do All-Star Game. E, só isso, no final da temporada, nós temos os playoffs. Mas a gente vai falar disso mais tarde. Apertando o R1 aqui, ou um botão equivalente aí do Xbox, se você estiver, Você vai pra Social Media. Isso aqui é bem legal. Infelizmente, tá em inglês. Eu espero que no futuro isso aqui esteja em português. Vai ser bem legal. É simplesmente o feedback de alguns jornalistas e blogs. Como se fosse o Twitter, né, cara? Então, você tem aqui algumas informações, ó. Sem surpresas, tá vendo aqui, ó. Alguns falando aqui do time, falando do draft ali em cima. Alguns torcedores também, ó. De Orlando. O Rick Butcher aqui falando também da NBA. Então, ao longo da temporada, isso aqui vai sempre atualizando. Você pode dar uma olhada aqui. O que a galera tá falando sobre o seu time ou sobre a NBA no geral. Tem aqui o Trading Block, né? Que é pra você colocar a lista dos jogadores que você não quer trocar. Ou a lista dos jogadores que estão no seu alvo, tá ligado? Ou jogadores intocáveis do seu time. Você pode simplesmente ir adicionando aqui, ó. Por exemplo, eu não quero receber nenhuma proposta pelo The Aaron Fox. Eu posso adicionar ele aqui. E aí ele não vai receber, tá ligado? Ou se eu quiser trocar ele, eu adiciono ele em outro lugar. E aí a galera vai vir de olho nele, certo? Apertando o R1 de novo, nós temos aqui os status do time, né? Na direita nós temos o hoster, que é o elenco. E na esquerda a conferência, né? Eu não vou ficar explicando cada coisa aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, se você quiser aprender tudo... Eu tô brincando, mas é porque na Basquete TV tem todos esses vídeos. O que é conferência, o que é hoster, cada posição, o draft, a NBA... Enfim, pra não perder tempo, vá lá e assista o vídeo curtinho que você vai aprender, certo? Então, bom, esse é o menu principal. Apertando o círculo, o bola aqui... E o menu pode ser um pouco diferente no seu jogo, no 2K21 do PS5 ou 2K20, 19 que você esteja jogando. Mas as opções são praticamente a mesma. Primeiro, nós temos as notícias da Liga, que é o social media, como eu falei ali. Tem aqui o social media, óbvio, né? Que eu acabei de mostrar. Tem aqui... Essa opção mostra as lesões que tá aqui na temporada, os recordes da NBA, ó. Carinha Abdujabá com 38 mil pontos. Aí tu pode ir mudando aqui, ó. Fio de gol, 3 pontos, lance livre. Enfim, eu não vou mostrar tudo, mas você pode fuçar a história da Liga. Os números que estão aposentados aqui no Sacramento Kings, por exemplo. Nate Artball, os número 1, está aposentado. Aqui as notícias das transações da NBA, né? Os times que estão trocando, o que estão fazendo, quem contratou. Aqui, os prêmios da temporada, os recordes do time e a história do time, né? Então mostra aqui, ó. O histórico, na verdade, do time até aqui. Então você pode entrar e dar uma olhada em tudo aqui. As notícias da Liga. Com o R1, nós vamos pro front office. Aqui começa a brincadeira, né? No front office, a primeira opção é o holster, que é o elenco. Entrando no elenco, você tem todos os seus jogadores. E aí você pode ver cada um que está sobre contrato, certo? Temos o de Aaron Fox, o Sean Holmes, o Aliburton, o moleque do draft. É um time aqui interessante do Sacramento, que vai ter muito trabalho pra reconstruir. Então você pode simplesmente apertar o quadrado aqui e separar por posição. e apertando o analógico em cima do jogador, você abre o 2K Card. Você abre aqui os detalhes dos jogadores, que aí você tem muito mais informações sobre ele. Claro, infelizmente tudo em inglês, mas a gente espera que em breve seja em português. Se você mande, você vai gostar bastante disso aqui. Então apertando no R2, você tem a ambição ali do jogador. Tem as estatísticas da carreira, PR36, que é o modo que a gente usa pra igualar todos os jogadores e ter mais ou menos uma noção de como ele seria. Estatísticas avançadas. Isso aqui é o número deles na temporada, dentro de casa e fora de casa. Atributos, isso aqui é muito importante pra você ver no que o jogador é bom. Mid-range, que é o Jornal de Média e Distância. Tá vendo? Você pode vir tudo aqui, ó. Ele é muito rápido com a bola, 97. Tem a visão de jogo, 77. Perímetro de Jornal de 79, então é bonzinho. Muito rápido aqui o The Iron Fox. Aí tem aqui os grades, né, que são as notas de cada um. Inside scoring, né, que é pontuar dentro do garrafão. Ele tem A, e é muito interessante. Playmaking, A menos, B mais de 3 pontos. Skill graphics também, você vai mudando. As tendências dele também. As badges, né, cara? As badges são simplesmente os emblemas de cada qualidade do jogador, né, cara? E tem vídeos no canal aí explicando as badges do NBA 2K. Dá uma olhada que você vai gostar bastante, né? Mas, por exemplo, ele tem Giant Slayer, que é uma badge que te ajuda a finalizar as jogadas contra jogadores mais altos, né? E cada badge, ela tem de bronze, prata, ouro ou hall da fama, né? Então, é claro, né? Quanto maior a badge, melhor ele vai fazer aquela habilidade. Então, se você quiser ver em detalhes, dá uma olhada nos vídeos do canal, que tem vídeos explicando cada badge. Então, estamos aqui as badges de finishing, chutes, playmaking e defesa. Parece confuso, mas é porque é muito completo e você vai se viciar com certeza, certo? Passando aqui, ó, tem aqui o histórico dele, o contrato que ele está atualmente, ó. Ele está no contrato de Hulk, mas ele já assinou um segundo contrato com o Sacramento, ó. O contrato dele vai até 2025 e ali embaixo você tem os números, né? E você sabe o quanto que ele está impactando no salary cap. Quando eu falo salary cap, é o teto salarial do time da NBA, no caso aqui, o nosso Sacramento. E ali, em azul, team option significa opção do time, né? Então, quando eu tiver opção do time, significa que eu posso manter o jogador ou cortar. Quando eu tiver em verde, significa que é opção do jogador, que o jogador pode ou não ficar no time. Isso aí é a escolha dele. E two-way contract é um contrato especial da NBA que os jogadores assinam para ficar por um período de tempo ou não. E isso é quase sempre muito curto, o contrato. Então, passando aqui, nós temos aqui o histórico dele, né? A maior pontuação foi 39 pontos. O maior número de bolas de três foram seis, né? A lance-liz foram onze. Aí é bem legal. Jogos recentes, como não teve nenhum, não está mostrando. E aqui a saúde do jogador, onde ele se machucou já. Onde ele já está... Se ele estiver lesionado, mostra aqui onde é a lesão, se é no ombro, no joelho, no pé, no tornozelo, na cabeça. Apertando o triângulo, você vê aqui o histórico de lesão dele, que ele não tem. E aqui também mostra aqui o quanto ele está cansado. Se ele estiver cansado, você tem que mexer nas configurações para descansar ele e por aí vai. Nós temos aqui o fio de gol dele. Interessante, onde ele está... Como não teve nenhum jogo, está tudo zerado, mas mostra mais ou menos aonde ele é melhor. E aí, durante a temporada, você arremessando e jogando, ele vai ficando mais quente em determinada área. E aí você pode abusar daquela área, porque vai cair a bola. Ó, as hot zones aí, que é exatamente o que eu estava falando, em azul, onde ele acerta menos. Em vermelho, onde ele acerta mais. E cinza, é médio, né? É neutro. E aqui a social media, não nada falando sobre ele, porque a temporada não começou. Então você pode ver isso aqui para todos os jogadores. E aqui, no jogador, você tem a posição, a idade, overall dele. E aqui, cada coisa dessa indica uma habilidade, né? Aqui, inside, olha, inside, mid, ele é B+, 3 pontos, ele é B+, está vendo? Perímetro, defense, defesa no perímetro, ele é B+, também. E aí você pode ver isso para todos os jogadores. Ali em cima, naquele número ali, total, mostra 31. É 31 badges que ele tem. Eu falei um pouco sobre o badge, mas se você quiser ver mais detalhado, tem vídeo no canal. E ali mostra mais ou menos o resumo de cada jogador. Ele é um slashing playmaker, né? Que ele é excelente pontuando dentro do garrafão, um sidescoring. Ele é playmaking, né? Ou seja, ele dribla e arma muito bem. E ele é muito atlético, ou seja, ele é muito explosivo, rápido. Ele dunca bastante. Então, cada jogador tem esse resuminho. Por exemplo, o Buddy Hield, ele é 3 pontos especialista. Ele é excelente em arremessando os 3 pontos. Ele arremessa muito bem de mid-range também. E ele pontua muito bem dentro do garrafão também. Então, isso aí é uma coisa para você ficar ligado nos jogadores. Você pode ver de todos os times. Apertando R2, você vai mudando os times aqui. E vai vendo todos os jogadores aí. A mesma coisa, todos os resumos aí. Você pode entrar no Luka e ver a mesma coisa do Luka. Você pode ver o contrato dele, as lesões, as estatísticas, o contrato dele. As badges que ele tem. Você pode olhar tudo. É muito detalhado, certo? Então, esse é o roster aqui do MyLiga. Uma das partes mais importantes. Aqui o Playfinder. Aqui você simplesmente procura um jogador da NBA. Você pode procurar pelo nome, pela posição, personalidade do jogador, tipo de contrato. Você pode procurar um jogador especialista em 3. Eu quero um jogador que seja a mais de 3 pontos que eu estou precisando. Ali aparece que só tem 9 jogadores na NBA que é a mais em 3 pontos. Então, se eu pesquisar, aparecem os jogadores. A Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Joe Ingles, Marcos Morris, Joey Harris, Kennard e Desmond Bain. E esse aqui, o Derek Walter Jr. Então, você pode contratar de acordo com a necessidade do seu time. Você tem, então, Free Agent, jogadores que estão sem contrato. Na NBA, você pode contratar qualquer um aqui, mas isso vai depender do seu teto salarial. Eu vou falar disso daqui a pouco. Certo? Então, você pode entrar aqui e ver todos os jogadores. Você pode simplesmente enviar uma proposta, por exemplo. Está vendo? O Isaiah Thomas aqui. Eu posso ver o jogador ou negociar um contrato com ele. Mas eu não posso, porque eu já tenho 15 jogadores no meu elenco. Porque cada time só pode ter 15 jogadores. Então, para contratar alguém, eu terei que dispensar alguém do meu time ou trocar. E a gente fala disso daqui a pouco. Bom, aqui é extensão de contrato. Jogadores que vão encerrar o contrato ao fim da temporada, você pode simplesmente negociar com ele durante a temporada para não sofrer uma perda significativa ao final da temporada. Alguns jogadores são elegíveis para trocar. Alguns jogadores decidem que não vai negociar contigo. Então, você não vai conseguir conversar com ele. Então, você tem que prestar atenção nisso durante a temporada. Viu piques do draft? Piques são escolhas do draft. Então, quando eu falar piques do draft, significa escolhas do draft para você ter durante o seu time. Então, mais uma vez, se você não sabe o que é draft, dá uma olhada nos vídeos da Basquete TV. Então, o Sacramento Kings tem aqui escolhas do draft do Sacramento de 2021 e 2022. Do Memphis, do Atlanta, tá vendo? Você pode ver de todos os times apertando R2 aqui. Certo? Aqui, para você criar um jogador, você pode criar um jogador do zero, se você quiser. Por exemplo, se você quiser botar você no jogo, você pode. Você cria aqui, clica aqui em Create and Player. E você pode simplesmente colocar você no jogo. No time do Sacramento Kings. O que é bem interessante para algumas pessoas, certo? Então, se você botar você aí, por exemplo, o J aqui. E acabou. E aí você edita tudo aqui que ele vai aparecer. Ou no free agent, ou no seu time, certo? Mas eu vou tirar isso aqui. Bom, aqui nós temos Propose Trade. É para você propor uma troca com qualquer time da NBA. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar aqui o De'Aaron Fox e eu quiser trocar pelo Joel Embiid, eu posso propor essa troca. O Philadelphia pode ou não aceitar. Ou eles podem simplesmente mandar uma contraproposta. Enfim, vai de você. Isso aqui eu não preciso nem falar que depende muito de cada jogador aqui do My League, né? Depende da troca que você quiser fazer. Mas, na NBA, você precisa se aproximar em salário o seu jogador na hora da troca, né? Então, às vezes, isso pode não rolar justamente por causa disso, né? Para não virar bagunça aí na NBA. Tem essa regra na NBA que você precisa se aproximar do salário. Por exemplo, o salário do Joel Embiid é 29 milhões e do De'Aaron Fox é 8 milhões. Então, essa troca não daria para ser feita porque tem uma discrepância, né? Tem uma diferença muito grande entre os salários. Então, é uma coisa que você precisa prestar atenção e aí você vai aprendendo isso durante o seu jogo. Tradefinder, que é uma coisa que eu mais uso. Você simplesmente escolhe um jogador do seu time, aperta Start e dá uma olhada no mercado. Quais são as propostas que tem no mercado por ele, né? Ó, então aí aparece, eu botei Richard Holmes, apertei Start, apareceu 26 propostas por ele. E aí você vai apertando R2 aqui e vai vendo as propostas que tem por ele. Às vezes, o jogo simplesmente adiciona mais um jogador ali, né? Os times tentam conversar para ver quais seriam as melhores trocas. E aí você vai escolher de acordo com a necessidade do seu time. Nossa, essa troca aqui é bem interessante pelo Oladipo, apesar do salário dele ser bem alto, né? Miles Bridges, ó. Então aí depende, Kuzma, Colin, Anthony, certo? Então, ó, eu vou escolher um aqui, ó, só de rolé, só para a gente... Só para vocês verem como é que funciona, quer ver, ó? Vou botar essa aqui, ó. Apertei Start e aí apareceu aquela mesma tela da Trade, né? Então, ó, eu vou receber aqui uma pique no segundo round, mais o Bolcher, ou Bolcher, não sei como é que pronuncia o nome dele, né? E o Richard Holmes. Então, gostei dessa troca, vou apertar... Essa troca eu não faria, né? Mas eu vou fazer só para vocês verem como é que é. Vou apertar o Start e fiz a troca. Pronto, troca feita. E aí você pode brincar até amanhã de trocas aqui. Bom, nós temos aqui, ó, os free-andes da G League. A G League é como se fosse uma liga de desenvolvimento da NBA, né? Como se fosse a segunda divisão da NBA. Você pode simplesmente ver alguns jogadores que estão sem contrato. E se você quiser contratar, você só vai para dentro deles aí, escolhe qualquer um e contrata. Certo? Aqui nós temos o Salary Cap Table. Essa parte aqui é um pouco mais difícil de explicar. Mais uma vez, vídeo da Basquete TV explicando o Salary Cap, que é o teto salarial. Mas é basicamente o seguinte, eu vou resumir. Existe um teto salarial na NBA. Por exemplo, 120 milhões, né? Vou botar assim o número redondo só para vocês saberem. Cada time precisa criar o seu roster, o seu elenco, dentro dos 120 milhões que está na regra, né? Então, não importa quantos jogadores você tem, não importa quem você tem, se você tem LeBron James, se você tem Pelé no seu time. Você precisa ficar dentro dessa margem de 120 milhões. E aí, né? Dentro disso tem o Luxury Tax. Luxury Tax é a taxa de luxo, né? Que você pode ultrapassar desses 120 milhões aqui que eu estou botando no meu exemplo, né? Então, sei lá, você tem mais 20 milhões de Luxury Tax. Então, você pode fazer um teto salarial de 120 milhões e ainda tem 20 milhões para ultrapassar esse teto salarial. Então, é basicamente isso em resumo. Mas se você quiser ver mais detalhado, vídeo na Basquete TV. Então, nós temos aqui, por exemplo, o teto salarial aqui do Sacramento Kings é de 97. Vocês viram que eu botei 119 milhões lá quando eu comecei a liga. Então, nós temos aqui mais 20 milhões separados aqui do time do Sacramento Livre para eu contratar, né? Mas como eu não estou em período de contratação, eu não vou contratar ninguém. Então, nós temos aqui um salário de 24 milhões para o Bori Hildes, 22 para o Harrison Barnes aqui, 9 milhões aqui para o Dallon Wright. E aí, você tem controle das finanças do time, lembrando que você tem que ficar dentro desse teto salarial, certo? Apertando R2, você tem aí o salário dos outros jogadores também, ó. LeBron James, 39 milhões. Anthony Davis, 32. E por aí vai, certo? Então, é isso. É basicamente isso. O teto salarial da NBA é um pouco mais profundo, mas eu falei por cima aqui para você ficar por dentro. Staff, não preciso explicar, né? O front office, que é o escritório do time, que tem o treinador, o olheiro, o cara que faz as trocas, o trainer, que é o cara que treina o ataque, a defesa, enfim. Você precisa ficar ligado também nessa questão em cada time, que é muito importante, certo? E aqui o player DNA. Você pode simplesmente procurar um jogador de acordo com o DNA deles, né? Se você quiser criar um jogador com o DNA de um jogador que já existe, né? Por exemplo, se você quiser criar um jogador com o DNA do Michael Jordan, botar o seu nome, você consegue, né? Você pode ter a aparência dele, pode ter a habilidade dele com o seu nome, né? Ou, enfim, vice-versa. Depende do jogador e do jeito que você quiser fazer. Então, tá aí explicado o front office. R1 tem a parte de coaching. Então, estamos aqui, então, a primeira parte mais importante, que é provavelmente onde você vai entrar mais, que é o coach game plan, né? Que é o plano de jogo, né? Você vem aqui e você tem a escalação do seu time, né? Lembra, né, cara? A NBA, cada jogo tem 48 minutos. Então, você pode simplesmente controlar a rotação do seu time dentro desses 48 minutos. Então, nos 48 minutos de jogo, aqui, o The Iron Fox vai jogar 31, tá vendo ali, ó? Então, eu posso tirar minutos dele e dar pra outro jogador. Ou tirar desse jogador e dar para o The Iron Fox, se eu quiser, certo? Então, o ideal aqui é você sempre dar mais minutos pros caras que são mais importantes no seu time, né? Então, os caras vão jogar por mais tempo. Então, você controla aqui a rotação do seu time de acordo com o tempo de jogo, que são 48 minutos, certo? Apertando R2, você vê outras opções de jogo. Você muda aqui as zonas de defesa, de ataque, como você quer que o time ataca. Se você quer que o time mais novo fique em quadro ou mais velho, ó. Eu quero que o time mais novo fique em quadro por mais tempo. Então, eu posso aumentar. Ó, apertando R2, você vai mudando também, ó. Três preferências no ataque. Eu quero que o The Iron Fox seja no meu principal pontuador. Seguido pelo Ali Burton e pelo Harrison Barnes. Eu posso botar aqui também. Como é que vai ser o foco do meu ataque, o foco da minha defesa. E vai mudando aqui, ó. Mostra os jogadores que estão machucados ou não. E aí, esse aí é o nosso vestiário, né? Vamos botar assim. Você pode ver de outros times também, se você quiser ver e copiar, né, cara? Você pode ver isso também, que é muito importante, certo? Então, nós temos aqui, ó. Lineup, que é pra você justamente, se você quiser criar uma lineup separada. Por exemplo, eu quero criar uma lineup. Uma lineup é um time, os cinco jogadores que estão na quadra. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma lineup só de arremessadores, você consegue. Só de defensores. Ou só de jogadores que enterram. Ou só de jogadores que são bons em alguma coisa. Você consegue fazer isso. E no caso aqui, o jogo já coloca isso pra você, ó. Temos aqui o lineup de três pontos, né? Que são os jogadores melhores que arremessam de três pontos no seu time. Ó, tem o lineup de defesa, lineup rápida, tá vendo? Baixa, alta, enfim. Que melhor bate lance livre. Isso ajuda no jogo. Por exemplo, você tá atrás do jogo no final e você quer arremessar de três. Então, é só você escolher o seu time que melhor arremessa. Que automaticamente entra todos os jogadores que tem o melhor arremesso no seu elenco, certo? Isso aqui é bem legal. Freestyle. E aqui é pra você praticar, pra você treinar aqui à vontade. E aqui é pra você praticar jogadas com o seu time. Aqui é proficiência do time. Isso aqui é muito avançado. É praticamente pra você ver como funciona a playbook do treinador. Playbook é justamente onde moram as jogadas do treinador, né? As jogadas que ele faz. E você pode ver exatamente como vai funcionar. Aqui você pode escolher o jogador que cada um vai fazer. Ou onde ele vai estar. Isso aqui é bem avançado. Eu não vou entrar nessa parte aqui não. Mas você pode fuçar à vontade aí. Ó, editar playbook é a mesma coisa, tá vendo? Cada jogada aí. E você pode puxar cada jogada durante o jogo. Ele vai fazer uma coisa. Isso aqui é muito legal. Mas é muito avançado pra falar. Isso aqui, Scrimmage, é o treino com o time completo. Passando pra Scouting aqui. Que é basicamente uma das partes mais legais do jogo. Que é a parte do draft, né cara? E eu já falei, né? De novo. Se você quer aprender sobre o draft, já sabe. Na Basquete TV, my friend. Dá uma olhada lá. Pra você aprender sobre o draft. Nós temos aqui, ó. Principalmente o... O... A informação do time, né? Você pode mudar. O time, atualmente, ele tá em rebuilding. Ele tá em reconstrução. O time do Sacramento. E você vê ali quais são os interesses do Sacramento. Tá vendo? E você pode ir de acordo com isso. Você tem aqui, ó. Os prospectos do draft. Lembrando. A classe do draft que eu botei é a classe do LeBron James. A classe de 2003. E você pode botar qualquer classe do draft que você quiser. Então, ó. Aparece o LeBron James, Carmelo. Dwayne Wade. Você pode simplesmente ficar de olho nele durante o ano, né? Qualquer jogador, você pode simplesmente dar uma olhada. Você pode ver a habilidade do jogador e tudo que ele tá fazendo no college antes de chegar no draft. Aqui o mock draft. O mock draft é como se fosse, assim, uma simulação do draft durante a temporada. Você vê exatamente quem tem as escolhas e aonde os jogadores vão sair. Por exemplo, aqui, ó. Quem tem a primeira escolha no momento é o Golden State. E eles estão escolhendo o LeBron James. Sim. O Golden State escolhendo o LeBron James. Justamente porque é a classe do LeBron James, né? Então, ó. Você pode escolher. Pode ver. Nós temos aqui a décima primeira escolha. Estamos pegando o Phillip White. Então, dependendo do draft que você colocar, isso aqui vai mudando. E durante a temporada, os times vão se alternando aqui também no draft, né? Temos aqui o primeiro round e temos também aqui o segundo round. Temos aqui a comparação dos jogadores, caso você queira fazer entre um e outro. Se você quiser ver... Ah, eu quero... Pô, tô pensando em trocar o Fox por um outro jogador. Sei lá, pelo DeRozan. Você pode ver a comparação entre os dois. Isso aqui é bem legal. Só você ver, ó. Tá vendo o tamanho, o peso, o matchup, ó. Os atributos de cada jogador. Justamente pra você não fazer uma escolha ruim na hora de trocar. Certo? Aqui nós temos os times rivais, ó. Tá vendo? De cada time que você tá, no caso, treinando. No caso ali, os times da Califórnia são os meus rivais, porque é da onde eu estou, né? Então, temos aqui as análises. No caso aqui, as análises do Draft Express, que é justamente... Eles fazem a análise aí dos jogadores do Draft. Você pode acompanhar durante a temporada. Certo? Deixa eu só sair daqui. Isso aqui você pode fuçar depois. Draft Board também. Isso aqui é como está indo o Draft. Isso aqui é bem legal pra você sempre acompanhar. Big Board também, ó. Que é basicamente... NB.com, Draft Express, 2K. Que é basicamente pra você saber quais são os melhores jogadores. Pra você não escolher errado lá na hora do Draft, certo? E aqui, comparação dos times, né? Comparação dos treinadores aqui, ó. Dos times também, ó. Cinco contra cinco. Enfim.